Então vamos ver como é que a gente exporta as referências do EndNote para o EndNote, tá? Então eu vou abrir aqui o EndNote, aí você vai selecionar as opções, tá? Você seleciona aí o que você tiver interesse, e você vai clicar em exportar. Pode ser aqui ou aqui, tá? Bom, cliquei em exportar, você escolheu o formato de exportação, eu prefiro usar o formato XML, acho que dá menos problema. E daí, salva. Salvou, vou fechar aqui. Tá aqui o documento que foi salvo, tá? Você vai abrir o Mendeley. Daí, você vai selecionar a pasta, né? Do Mendeley que você quer que fique os artigos. E aí você vai pegar esses artigos e arrastar esse documento com os artigos e arrastar até a pasta desejada. Simples assim, tá? Já puxou todos os dados, sem problemas. E aí E aí E aí